O processo é todo de autoconhecimento. Total. O autoconhecimento é o autoreconhecimento, o autoreconhecimento, a autoresponsabilidade, o autoamor, a autoaceitação. E o transmutar disso tudo. Quando você parar de se julgar, você já sabe que está se amando incondicionalmente. Ah, eu acessei aquela minha sombra. Ok, vem cá, sombrinha. Você já foi útil muito, muito. Eu queria, sei lá, porque eu precisava, porque eu achava que eu precisava me poupar, porque eu precisava me proteger. E aí, me condicionei a isso tudo. Mas agora, você pode simplesmente vir e eu lhe aceitar e lhe integrar em mim, porque a gente não precisa mais se defender de nada. A gente não precisa mais se julgar de nada. A gente não precisa mais se culpar de nada. A gente não precisa mais se criticar de nada. Cada vez que a gente acessa o espaço do nosso ser, a gente solta algo que a gente estava aprendendo. E aí, a gente começa a viver a verdadeira liberdade do ser. Porque... Perfeitos. 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 E aí